Olá! Começa agora mais um Cresce em Forma. Baixa ocupação dos hotéis na Copa começa a preocupar. A competição começa daqui a 40 dias, mas as redes hoteleiras ainda estão com muitas vagas durante o período dos jogos. Segundo o Ministério do Turismo, isso se deve ao desbloqueio de vagas pelas agências de viagens, inclusive aquelas ligadas à FIFA. Com isso, os leitos voltam a ficar disponíveis no mercado. Há pouco mais de um mês do jogo que abre as competições, São Paulo corre o risco de uma subutilização de seu potencial hoteleiro durante a Copa, o que representaria prejuízos ao setor. De acordo com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, apenas 24% de todas as unidades foram vendidas até agora. Pesquisa de um site que compara preços de hospedagem em todo o mundo mostrou que a diária de hotéis durante os jogos da Copa caiu 52% do início do ano até agora. Em um dos programas anteriores, o corretor pôde conhecer um pouco mais das óticas conveniadas com o Cresce São Paulo. Nessa mesma edição, comentamos sobre a importância da prescrição do oftalmologista na compra de óculos corretivos. Por isso, nesse programa, vamos falar sobre os parceiros ideais para essa recomendação. Entre eles está a Clínica Insight Oftalmologia. A Insight está no mercado há 12 anos com uma equipe médica capacitada e especializada. A clínica oferece um atendimento personalizado com foco nas necessidades individuais de cada cliente. Além disso, possui equipamentos com alta tecnologia que propiciam exames detalhados e precisos. A Insight tem um espaço como equipe especializada em orientar adequadamente o uso de lentes de contato. Cada paciente possui necessidades específicas e, por isso, há uma lente ideal para cada tipo de pessoa. Optalmologistas recomendam uma visita anual ao consultório. Isso se o paciente não tem diagnósticos mais específicos. Por isso, não deixe de aproveitar essa importante parceria. A Insight oferece aos corretores de imóveis descontos de 50% nas consultas e exames. A Clínica está localizada na Rua Domingos Fernandes, 144, na Vila Nova Conceição. Entre em contato através do telefone 3160-1800 ou acesse o site www.clinicaoftalmo.com.br. Este é um dos convênios, entre outras parcerias, que o Cresce São Paulo estabeleceu com clínicas de oftalmologia. Ao acessar o site do Crescisp, o corretor de imóveis também encontrará descontos através da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha, do Iofran Instituto Oftalmológico, entre outros consultórios de diversas especialidades. Acesse o portal do Cresce de São Paulo, www.crescisp.gov.br, e obtenha mais informações sobre estes e outros convênios que estão disponíveis para você, corretor de imóveis. Esclarecemos que os convênios estabelecidos não têm qualquer vínculo financeiro e comercial entre as empresas e o Cresce de São Paulo, mas somente vantagens e condições diferenciadas para os corretores de imóveis. Os descontos são variáveis de acordo com a condição comercial em vigor, portanto podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Crescisp sempre que houver interesse nas parcerias anunciadas. Assim, poderá verificar as atualizações de informações e se o convênio em questão ainda está vigente. Anote os eventos do Crescisp para a próxima semana. Na segunda-feira, dia 5, o professor Quintiliano Camargo Magalhães inicia mais um curso de matemática financeira, calculador HP 12C. O evento tem dois dias de duração e será administrado na sede do Crescisp a partir das 13 horas e 30 minutos. Fotografia de imóveis para corretores é o tema da palestra de Felipe Arruda na próxima Quarta Nobre do dia 7, na sede do Crescisp. A transmissão ao vivo pela TV Cresce tem início às 18 horas e 30 minutos. Wagner Artuso ministra o curso de habilitação e vendas de consórcio imobiliário no dia 8, às 13 horas e 30 minutos, no auditório do Crescisp. Tiago Antolini explica o atual cenário do SFH e suas implicações na delegacia subregional de Guarulhos. A palestra está agendada para o dia 8, às 18 horas. Não perca na sexta-feira, dia 9, mais uma edição do Cresce Esclarece. O programa vai ao ar às 10 horas e você pode participar enviando suas dúvidas para o e-mail tv.crescisp.gov.br ou através do chat ao vivo. Ainda no dia 9, às 14 horas, Gilberto Yogi fala sobre o programa Casa Paulista no auditório do Conselho. Prédios com comércio no térreo ressurgem na capital. Algumas construtoras já estão apostando no desejo dos paulistanos de ter tudo perto e lançando condomínios com lojas no piso de entrada para facilitar a vida dos moradores. Nos últimos três meses, somente uma incorporadora já lançou três empreendimentos com essa característica na cidade. Os bairros preferidos são Vila Madalena, Vila Olímpia, Jardins e Itaimbibi. Com uma nova lei de ocupação do solo, os prédios colados à calçada e com lojas no térreo tiveram que recuar no terreno e instalar grades. Com isso, o modelo deixou de ser interessante e os arquitetos e engenheiros passaram a separar o comércio das áreas residenciais. Hoje, já existe um outro consenso entre os urbanistas, que perceberam que os condomínios mistos podem tornar os bairros mais vivos e interessantes, contribuindo também para a melhoria do trânsito nessas regiões. Música Exposição O Agora ou Antes Reúne artistas já consagrados e jovens artistas. Música Há 50 anos, o Museu de Arte Contemporânea da USP tem como um dos seus objetivos difundir o seu rico acervo. Nas suas 15 exposições em cartaz, a instituição faz este trabalho com muita criatividade e dando relevante contribuição ao organismo cultural de São Paulo. Música A exposição O Agora ou Antes, uma síntese no acervo do MAC, busca discutir temas comuns na arte contemporânea, como o retrato, o corpo, a paisagem, a natureza morta, a identidade nacional, trazendo artistas consagrados como Modigliani, De Quirico, Matisse, Picasso, ao lado de jovens artistas de produção recente, como Tiago Honório, Marina Salemi, Albano Afonso, tentando ressignificar então essas questões da arte contemporânea através da relação entre as obras desses artistas. Dentro dos temas da mostra, destacamos a obra de Albano Afonso, que representa bem esta correlação gerada pela exposição. O artista sobrepôs sobre o seu autorretrato diversos outros autorretratos de artistas, como Pablo Picasso, Cezanne, Marc Chagall, entre outros. Na superfície vazada, consegue-se enxergar parte do rosto de Afonso, fazendo com que as imagens se fundam formando um novo autorretrato. O espaço com o tema identidade nacional mostra obras de cunho político. Cada artista, na sua respectiva época, faz uma crítica ao regime militar. A obra de Nelson Leimer, de 1964, Você faz parte 2, foi produzida em meio ao período da ditadura, onde nada podia ser explícito. Já a obra de Fernando Piola, Operação Tutóia, é de 2007. Piola plantou mudas de folhagem vermelha no antigo centro de tortura. Hoje, o local é sede de uma delegacia de polícia, que só se deu conta da transformação quando o jardim estava totalmente vermelho. Outros artistas de diferentes épocas poderão ser prestigiados, e o visitante refletirá sobre a interessante relação que a curadoria fez entre estas obras. O MAC gostaria, então, de convidar os corretores de imóveis, seus amigos e familiares, a prestigiar esta exposição, que é gratuita, a entrada é franca, que fica aqui na Avenida Pedro Alves Cabral, 1301, no prédio da nova sede do Museu de Arte Contemporânea. Além desta exposição, você tem outras 14 que podem ser vistas, todas gratuitas. O museu funciona de terça-feira, das 10h às 21h, e de quarta a domingo, das 10h às 18h. Mais informações, acesse o site www.mac.usp.br. Agendamento para visitas guiadas e demais informações através do telefone 5573 9932. Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce. Nosso e-mail é tv.cresp.gov.br Participe também das nossas redes sociais. Siga a TV Cresce. Essa foi mais uma edição do Cresce Informa. Na semana que vem, voltaremos com mais notícias. Até lá! Música 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 Música